Termina hoje a intervenção federal, cara, na segurança pública do Distrito Federal. Quem tem os detalhes disso aí é Cristina Otaviana, ela tá ao vivo com o interventor, inclusive Ricardo Capelli. Que bom, cara, que legal saber que você tá ao vivo com o Capelli. Minha querida, é com você, muito boa tarde, Cris. Estamos aqui no Ministério da Justiça, sendo recebidos aqui, gentilmente, pelo interventor, porque hoje está com a agenda cheíssima, mas arrombou um tempinho aqui pra gente no Balanço Geral. Fred, boa tarde, interventa, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Queria começar perguntando a respeito do futuro. A gente tem uma marca hoje, uma data importante, termina a intervenção do governo federal na Secretaria de Segurança Pública aqui do DF. O que a gente pode esperar? A Secretaria de Segurança agora segue autônoma? Sim, boa tarde, Cris, boa tarde, Fred Linhares. A Secretaria, com o fim da intervenção, a Secretaria de Segurança passa a ter gestão plena. O secretário Sandro Avelar, escolhido pela governadora em exercício, Celina Leão, assume a gestão plena da Secretaria e eu tenho plena confiança que o doutor Sandro Avelar vai levar à frente esse trabalho que a gente estabilizou e que a gente normalizou aqui na capital. e não só levar à frente esse trabalho, mas também dar consequência a todas as investigações que estão abertas. Os seis inquéritos policiais militares, o inquérito na Polícia Civil, enfim, todas as investigações para que a gente possa cada vez mais elucidar o que aconteceu e separar o joio do trigo, separar quem teve, cometeu atos indevidos da corporação. Eu sempre disse ao longo desse tempo e continuo dizendo, eu tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal, tenho plena confiança na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros. Nós temos que separar o joio do trigo e quem errou tem que pagar. O senhor pode falar um pouquinho mais a respeito desses inquéritos que seguem agora adiante em coletiva de imprensa na última sexta-feira, dando um balanço a respeito desse momento de intervenção? O senhor citou seis inquéritos de militares. O senhor pode falar um pouquinho a respeito do teor desses inquéritos? Olha, são seis inquéritos policiais militares que foram abertos para apurar condutas inadequadas de agentes da Força de Segurança, da Polícia Militar, no dia 8. Eu não tenho detalhe desses inquéritos, eles estão a cargo da Corregedoria da Polícia Militar. Eu tenho plena confiança na Corregedoria da Polícia Militar e eu tenho certeza que ela está ciente de que a apuração desses inquéritos, o resultado desses inquéritos está diretamente ligada à restauração da imagem de confiança da nossa querida Polícia Militar. Mas é importante também registrar que, além dos seis inquéritos, nós tivemos no dia 44 policiais militares feridos em combate, defendendo a democracia. A gente instaurou uma comissão para conceder a medalha Cruz de Sangue a todos esses bravos policiais militares que lutaram pela democracia aqui em Brasília. A gente tem uma pergunta de estúdio agora para a participação também do Fred. Pois não, Fred? Ricardo Carpelli, nosso interventor aqui, muito obrigado pelo senhor estar aqui ao vivo no nosso programa. Ontem eu sei que o senhor teve uma reunião com o Sandro Avelar, que é o nosso secretário de Segurança Pública hoje. Amanhã nós teremos posse dos deputados e também dos senadores. O senhor ainda acompanha essa posse amanhã ou já fica aí tudo para a Secretaria de Segurança Pública no comando do Sandro Avelar? A partir de amanhã, o secretário Sandro Avelar assume a plena responsabilidade sobre a segurança pública no Distrito Federal. E eu tenho a absoluta confiança no todo o plano operacional que a gente desenvolveu em conjunto, que foi revisado ontem à noite. Não há possibilidade dos atos inaceitáveis do dia 8 se repetirem. Houve um momento dentro desse relatório de 62 páginas que o senhor constituiu, que o senhor fala a respeito do êxito de todas as manifestações, protestos e até festas que acontecem aqui na Esplanada dos Ministérios. Para esse dia da posse, há mudanças substanciais em termos de protocolo que o senhor viu como necessárias, que são diferentes do que se costumava fazer aqui dentro do Distrito Federal antes do dia 8 e que, segundo o senhor colocou no relatório, era uma conduta exitosa? Olha, não há novidade. O que há agora é liderança, comando e o cumprimento dos protocolos de segurança, aquilo que faltou no dia 8. Por isso, eu tenho plena convicção de que amanhã será um dia tranquilo, um dia de festa da democracia brasileira, com a posse de deputados, com a posse de senadores, com a eleição das mesas das duas casas e também com a abertura do ano judiciário, com o STF voltando a seu pleno funcionamento. A população pode ficar tranquila. Não há hipótese de se repetir aquilo que aconteceu no dia 8. A intervenção federal, ela cessa aqui, mas a gente pode esperar, de alguma maneira, algum tipo de intervenção por parte do Ministério da Justiça em âmbito da Secretaria Pública aqui do Distrito Federal? É importante a gente lembrar aqui que a polícia, as polícias do Distrito Federal, elas têm prerrogativas que são únicas, diferentemente do que acontece no resto do país, já que é exatamente, nós somos sede do Poder Federal e a gente imagina que talvez algo deva ser revisto ou se não, segue essa independência tal qual era antes do dia 8. Olha, amanhã a gente volta à normalidade com o governo do Distrito Federal reassumindo a gestão plena da segurança pública do Distrito Federal. Não está na mesa, não há hipótese nesse momento, não há qualquer discussão sobre qualquer intervenção. O que há, como há com todas as secretarias de segurança pública do Brasil, é uma relação cooperativa, de colaboração interfederativa do Ministério atuar para reforçar a atuação das secretarias de segurança e das polícias. É uma relação colaborativa, a intervenção encerra hoje. Interventor, vou agradecer mais uma vez o senhor ter recebido a gente aqui, participado com a gente ao vivo do Balanço Geral. Fred, agora é com você. Ricardo Capelli, muito obrigado, viu? Obrigado esses dias aí no comando da nossa segurança pública do Distrito Federal. Obrigado pelo que você fez pela cidade. Mais ainda, por acreditar na nossa força de segurança aqui. Eu sou um cara que... Sou fanzaço da nossa força de segurança. Trabalhei minha vida inteira com isso. Eu também confio na nossa Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Um abraço grande. Sei que o senhor continua aí a sua empreitada agora no Ministério da Justiça. Então, bom trabalho para o senhor, para todos os seus comandados aí. Um bom ano para todo mundo, tá bom? Um bom ano para todo mundo, tá bom?